É o DJ Zeus, tá com a cena de xoxota Esse é o DJ TF, porra O trem voltou, caralho Ei, 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 o DJ saia gordinha Tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso Ô, vai, mulher, não para não Ah, toda maquiada Tá toda gelosinha, caralho Ah, como é que é foda Com a marquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido Essa miré é jaba quente Joga, joga 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 Quer sarra na quadrilha? Quer sarra nos irmãos? Então sarra no kitinho Que tá de peça na mão Sarra no kitinho Que tá de peça na mão Vou passar na ponta da Pacheco Bico do oitão Vou passar na ponta Passa, pira, passa na ponta Eu vou passar na ponta da Pacheco Bico do oitão Vou passar na ponta da Pacheco Bico do oitão E se tem bari na favela Vai ser pra teclarear É o DJ Zilz Tá com a sinal de xoxota Esse é o DJ Zilz Tá com a sinal de xoxota Esse é o DJ Zilz Tá com a sinal de xoxota Esse é o DJ Zilz Acosta com a sinal de xoxota Lhto Vem o DJ Zilz Tá descendo até o piano Eu gostei desse sorriso Opai bolendo ou para não To da maquiada Tadá toda gelazinha Caralho A muleca é foda com a marquinha queimadinha O bagulho é muito doido, essa mina é jaba quente Joga, joga, joga você daqui eu to presente Joga, joga, joga você daqui eu to presente Quer sarra na quadrilha? Quer sarra nos irmãos? Então sarra no kitinho que ta de peça na mão Vou passar na ponta da pateca o bico do oitão Vou passar na ponta da pateca o bico do oitão Vou passar na ponta da pateca o bico do oitão E se tem bari na favela vai ser catecária É papel de Jesus, tá com a senão de xoxona Esse é o BBTF, pô Esse é o BBTF, pô Tá com a senão de xoxona Canal Funk Tô eu porra, é o trem BIMBICA 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 BIMBICA